Salve, salve rapaziada! Se pega a vida do bagulho Gusta me mandou um link aí do bagulho aí Vamos ver qual é esse bagulho aí Taças Gusta Fit BeVote Jovem 10 E tem um... A taça do campeonato Tá ligado? E no Taça das Favelas Free Fire, porra maneiro São no canal da Laude, cara esse canal da Laude é pegando o grandão Fala maneirão Gostei, vamos ver como é que tá o bagulho Taça das Favelas Taça das Favelas Taça das Favelas Taça das Favelas Eu gosto Taça, taça Favelado não merece pouco Taça, raça Seu sonho vira falta pouco Taça, taça Favelado não merece pouco Aí ó, só pega a visão Se eu venço hoje, tu vence amanhã Tu só não pode deixar de acreditar Meu ponto de vista é meu talismã Levando esperança por onde eu passar E hoje eu já passei Lembrando de coisa que vivenciei Não pode deixar pro meu pai É uma vida de rei Eu não sou o primeiro a cair Amigos falso sempre corre Se a intenção é dividir Todo meu time tá no topo Mas foi difícil tá aqui Essa taça vou garantir Ainda não Não tem ideia o que ele trouxe pra mim Tira o meu amigo Já faz ruim Sempre tem outro lado E meus criados são raiva Da favela, essa taça é o auge Pode abraçar, obrigado O favelado não pode, sem nem perguntar se pode Habilidade com sangue no zóio Eu não perco o equilíbrio e repulbo e pode Ainda. 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 Daí gola Ai Deus. Ainda. Ai Deus. Só um pouco mais É um pouco mais Não tem nada Só um pouco mais Caramba, não tem nada Tá assim papoado, a mulher toda Não adianta botar gelo Que meu pescoço tá cheio Tua tropa se esconde Quando vê a minha É o típico estilo Como vai Tinha uma espécie virada Ah Fazendo milhões de euro Milhões de libra Milhões de dólares Vindo faroeste Nego Samiro no capa Brincando de fazer boia, mano, é tipo mágica Taça, taça, favelado não merece pouco Haça, haça, seu sonho é virar foda-poco Taça, taça, favelado não merece pouco Aitaça maneirona, a taça de fã maneirona O meu nome viraram o jogo, fi Tava tomando 5x0 Botaram 6x5 Só tirão no corpo É louco Ai, caralho, só tirão, só tirão Só a famosa, deixou o corpo na retratalma Ai, mano, cê é louco Quando eu lançar no Free Fire, cê é louco, o Free Fire era maneirão Aí eu parei de jogar Aí depois apareci várias coisas no Free Fire que não tinha no começo Bagulho de CR7 Com esse bagulho de CR7 escuro Bagulho mandadão, parceiro Só meu novo dinheiro chegando na internet Cê é louco E vários outros bagulhos que tem novo Que tem novo aí, cê é louco Cê é louco Mas aí, te falar Porra Porra, deve ter uns cria que é viciado e bom de tiro Cê é louco E aí Pesado A referência boa O corpo, parceiro Eu não sei na máscara, nem soltou o botão E foi Cê é louco E aí E aí E aí E aí E aí